Estudar fora do país é um sonho cada vez mais acessível. A PUC montou uma feira que oferece diversas opções de intercâmbio. Estou há pouco tempo do intercâmbio em Portugal e já estava olhando um novo destino. Ela quer terminar o curso de administração na PUC Goiás e fazer um mestrado em outro país. Eu vi a importância, a diferença de ensino, a visão que a gente ganha lá é muito mais ampla. E aqui como a PUC ofereceu isso, tem muitos países que eu me interesso muito. Então acho que não dá para parar de procurar sempre e buscar mais. E a procura foi grande. Muitos alunos participaram nessa manhã da feira que reuniu 11 instituições de ensino de 8 países da Europa. São representantes de 11 instituições europeias, Alemanha, Espanha, Irlanda, Suécia, Suíça, Dinamarca. E eles vêm com informações das instituições, programas de bolsa, que tipo de intercâmbio. Além de estar conversando com os alunos, cada instituição vai apresentar uma palestra de 25 minutos para expor o que eles estão oferecendo para os nossos alunos. Além de tirar dúvidas sobre as universidades europeias, os alunos ainda tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre os programas de intercâmbio da PUC Goiás. O intercâmbio vai ser um diferencial no futuro desse aluno. É uma experiência internacional, ele vai aprender novas culturas, um idioma novo. Ele vai morar sozinho, que é um crescimento pessoal para ele. O representante da Suécia é um egresso da PUC. Relações Internacionais ele formou na primeira turma, foi para Nova York, depois fez o mestrado. De Nova York ele trabalhou quatro anos na Coreia e hoje ele está na Embaixada da Suécia.